Palmeiras que ontem faturou mais uma vitória aí, jogando os seus domínios, venceu a equipe do São Bento, aliás, do Água Santa por 1 a 0, eu coloquei aqui a legenda errada, é o Água Santa, e ontem, portanto, Palmeiras consegue mais uma vitória, mais uma marca importante de invencibilidade, 100% de aproveitamento para a equipe do Verdão nesse campeonato. Você duvida que esse time vai ser campeão paulista de novo, Samuel? Não, tem boa chance, né, e ontem o Adel ficou bastante irritado e preocupado, né, porque esse time do Água Santa bate barbaridade, hein, rapaz? Rapaz, bate muito os meus... É duro, né? Inclusive, acredito que o Adel tirou alguns dos grandes nomes com medo de lesão, né? Com certeza, Samuel Cintra, ontem deu para ter uma noção muito grande disso, o Água Santa é uma boa equipe, é uma equipe que está bem arranjada, digamos assim, sabe triangular a bola, sabe fazer bem aí as suas marcações, no entanto, ontem faltou um pouquinho de lealdade, né? A gente pode falar dessa forma em relação aos jogadores que estavam em campo. Acho que fez bem o Adel por tirar esses jogadores, porque não pode correr o risco de perder atletas contundidos por essa temporada, né, Samuel? Pois é, tem que ganhar na bola, na habilidade. É isso aí.